Lindo, tá? Estou amando! Esse aniversário é o quê? Está difícil esse aniversário? Não. Não? Não? É pequeninão. É pequeninão. Olha, Fê. Seu filme é aniversário. Está difícil esse aniversário? Eu vou começar a pôr. Sei que seu filme é aniversário. Min�� newcoma. like uma. Uma vontade. Minificação é milagre do seu futuro. Minha. 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 Minha.